Fala rapaziada, tudo certo? Então, finalmente tô trazendo um vídeo pra vocês que vocês me pedem bastante que é sobre como jogar com tráfego no Asseto Corsa, mais especificamente no mapa Shutoku. Mas assim, antes de começar o vídeo, já vai deixando sua inscrição e o seu like aqui embaixo porque eu casualmente tava olhando os analytics ali do canal e eu percebi que somente 5% das pessoas que me acompanham são de fato inscritos, outros 95% entram no canal, dão aquela olhadinha, saem fora e nunca mais. Então bora aumentar essa porcentagem e também bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, você precisa ter o Content Manager e o Custom Shaders Patch instalados. Só assim será possível instalar e configurar os arquivos necessários. O link pra ambos vai tá aí na descrição. Com o Content Manager e o CSP instalados, agora a gente precisa encontrar os mods e os recursos necessários pra fazer a coisa acontecer. E como o foco do vídeo é o tráfego em Shutoku, a gente vai acessar o servidor do Discord do projeto. O nome do servidor é Shutoku Revival Project. E depois que você entrou no servidor, você vai precisar baixar 4 coisas. Primeiro, você navega até a pasta de downloads e vai em Track Downloads pra baixar o mapa. Você pode usar tanto o Google Drive quanto o Mega. Depois de baixar o mapa, você vai até Car Downloads pra baixar o pack de carros pra tráfego. E é o mesmo esquema. Feito isso, você vai aqui nos extras e vai encontrar a variação do mapa específica pra tráfego. E por último, você vai baixar o arquivo pra importar para o CM, que é a configuração do comportamento da IA. Que pra facilitar, eu também coloquei o link direto aí na descrição. Nesse caso aqui, você pode simplesmente abrir esse arquivo, clicar em Add Custom Shaders Patch Settings, que ele já vai automaticamente configuradinho pro seu Content Manager. Com todos os arquivos em mãos, agora a gente tem 3 instalações pra fazer. A pista, a variação com tráfego e o pack de carros. Aí você pode fazer nessa ordem mesmo. Começando pela pista, basta você arrastar o arquivo zipado pro Content Manager e em seguida clicar aqui em cima e instalar os arquivos. Pra versão com tráfego, o processo é o mesmo. Já pros carros, por algum motivo os desenvolvedores sugerem que a instalação seja feita de forma manual. Então você simplesmente vai abrir o arquivo zipado e extrair a pasta Content pra pasta raiz onde seu jogo tá instalado, lá na pasta da Steam. Depois de tudo instalado, pra configurar é bem simples. O comportamento da IA já vai tá todo certo, então a gente já ganhou algum tempo aqui. Então você só vai precisar mexer em mais uma coisinha, que é aqui em Graphic Adjustments, que é onde você vai ter que deixar o Farplane entre 20 mil e 30 mil. Dessa forma que tá aqui mesmo. O próximo passo é configurar a sessão pra você jogar. Por isso você vai em Drive, e aqui é bem importante, tá? Você tem que selecionar a opção Track Day, até porque nas outras o procedimento não vai funcionar. Aí você seleciona a pista específica de tráfego, claro, se você quiser andar sozinho, você pode pegar qualquer uma, né? E aí você deixa essas duas barrinhas aqui em 100%. E no Grid você inclui os carros que você quer que estejam presentes no tráfego, que são aqueles que foram baixados no começo do vídeo. E pra achar eles é bem simples, basta você vir na pesquisa, escrever Trav, que eles já vão aparecer todos aqui. Aí você seleciona quais e quantos você quer que estejam no mapa contigo, mas assim, não esquece que quanto mais NPCs você colocar, mais o seu PC vai sofrer, né? Aí você vem pra parte difícil, que é escolher qual que é o carro que você vai querer utilizar, clica em Go e aproveita. E aí, vai dizer que essa dica não merece a sua inscrição aí? Agora sim você vai poder ficar rodando o mapa que nem sempre viu o pessoal, e eu me incluo nisso, fazendo os vídeos redes sociais afora. Pra melhorar tudo isso, você ainda pode usar o Sol Planner e mudar tanto o clima quanto a hora do dia, e aí você pode personalizar a sessão da maneira que você quiser. Se você quer com dia e com sol, se você quer no pôr do sol, de noite com chuva, aí é contigo. Alguns comentários que merecem ser feitos aqui, é que assim, tudo isso aqui é baseado em mod, o jogo naturalmente não foi feito pra ser jogado assim. Então é comum que apareçam alguns bugs, ou que a IA não se comporte da maneira adequada em alguns momentos. Mas, no geral, você vai curtir bastante. Outro ponto importante, confirma se aquele modo de andar livremente pelo mapa, aquele que você pode sair do carro, andar a pé e tal, não tá ativo. Porque quando isso tá ativo, pode fazer com que a IA bugue e ela não saia dos pits. Então se certifica de manter isso desativado. Eu não sei por que isso acontece, mas aconteceu comigo, então fica a dica de ouro aí. Eu não vi isso em nenhum vídeo, tá? Eu descobri por conta própria. Um bônus que é legal trazer aqui, é que existem muitos servidores online no mapa Chutoko, e a maioria já vem com tráfego configurado. Você pode encontrar esses servidores tanto no próprio Discord do Chutoko, quanto até mesmo diretamente na busca por servidores aqui no Content Manager. Basta pesquisar por Chutoko e já vai aparecer vários servidores diferentes. Alguns deles até pedem pra você baixar alguns packs de carros adicionais, mas outros usam os carros originais do jogo mesmo. Então você decide aí qual que você quer experimentar. Mas e aí, curtiu essa dica? Então comenta aqui embaixo se deu certo, e comenta também qual que vai ser o primeiro carro que você vai jogar lá no Chutoko. E antes de ir, não se esquece de verificar a inscrição, dá uma passadinha nas minhas outras redes sociais também, e todo aquele resto que vocês já estão ligados, fechou? Então até a próxima, um grande abraço e até mais.